Inicialmente, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio, em homenagem próximos aos que partiram por conta da Covid-19, sobretudo, três colegas que partiram essa semana, os quais citaria dois deles ex-alunos, Cláudio Saboia, João Pratagio e o colega de faculdade, professor da Agronomia Romildo Auqueque. Ok, muito obrigado a todos. Antes de iniciar essa palestra, eu gostaria de mencionar que exatamente há um ano, ou mais precisamente, um ano e quatro dias, foi realizada a nossa última reunião presencial. E eu vou ler aqui um pouco o que consta na ata dessa reunião. A reunião realizada, a 45ª reunião, realizada a 5 de março de 2020. E a ata diz, após cumprimentar os presentes, o presidente Alvesio fez um breve comentário sobre a nova espécie de coronavírus detectada na China, destacando o potencial daquele país, que em menos de 10 dias, construíam um laboratório de grande porte para atender pacientes, e mais ainda, que pesquisadores chineses já demonstraram que a nova espécie de vírus surgiu possivelmente de um animal silvestre, pangolim, e, ao mesmo tempo, isolaram o vírus e sequenciaram seu genoma, demonstrando que se tratava de uma molécula de RNA, a qual foi completamente sequenciada, razão pela qual pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa já estão sinalizando com a possibilidade de produzir uma vacina dentro de seis meses a um ano, sem ter contato direto com o vírus, mas apenas pela sequência do seu genoma. Veja bem, isso é o que consta na ata da nossa última reunião presencial. E hoje nós vamos ter uma palestra sobre vacinas para o coronavírus. E eu pediria à nossa colega, a confreira Fernanda Montenegro, que é coordenadora do Laboratório de Biologia Molecular, na Fiocruz, aqui no Ceará, para fazer a apresentação do palestrante. Boa tarde, confrácora Pereiras, boa tarde, professor Albécio, presidente da academia, boa tarde, Eduardo. Com imensa satisfação que aceitamos esse convite para vir conversar aqui sobre as novas vacinas. Então, eu vou apresentar o Eduardo, que é o nosso palestrante, e fazer só uma pequena corrupção do que o professor Alves falou. Eu sou a coordenadora geral da unidade. O coordenador do Laboratório de Biologia Molecular é quem vai dar a nossa palestra hoje. Então, assim, o Eduardo Rubac dos Santos, ele é pesquisador da Fiocruz, atuando na área de microbiologia. Então, o Eduardo teve sua formação básica, sua graduação em microbiologia e imunologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez mestrado em ciências e doutorado em biofísica, também pela UFRJ. Tem experiência na área de microbiologia e informática, com ênfase em virologia, proteômica, genômica, imunologia, biologia celular e molecular. Atuou como analista de produção na área de controle do processo na produção de biofármacos sanguíneos. Foi chefe do Laboratório de Microorganismo de Referência do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS, até o ano passado, quando conseguimos trazê-lo para a Fiocruz do Ceará para coordenar o Laboratório de Biologia Molecular da Unidade de Apoio ao Diagnóstico de Covid-19 no Ceará. Chegou em agosto, quando iniciamos as atividades da nossa unidade e tem realizado um excelente trabalho à frente do Laboratório de Biologia Molecular. Então, Eduardo, gostaria, então, que você fizesse sua apresentação e obrigada por sua participação. Bem, eu que agradeço ao convite feito. É uma honra poder participar dessa... como palestrante, desse convite da Academia de Ciências do Ceará. e agradeço muito à doutora Fernanda, que me deu a oportunidade de vir para cá, porque, afinal de contas, na verdade, ela que me aceitou não me impedindo de vir para cá para o Ceará para poder enfrentar esse desafio de trabalhar numa das partes de frente contra o convite, que é na parte da testagem. Realmente, aqui, a Unadim, ela tem trabalhado muito com uma quantidade grande de diagnósticos de Covid liberados para o Brasil inteiro, mas na palestra de hoje eu vou comentar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre as vacinas. Então, é... para começar a apresentação, ela tem o título exatamente sobre a utilização das vacinas contra o coronavírus e eu vou fazer uma breve colocação sobre como funciona a parte das vacinas, a produção de vacinas, a situação no Brasil no momento da pandemia e tudo o que leva ao que a gente precisa para poder ter a eficácia da vacinação no país. Começando, a gente não pode deixar de falar de como está a situação atual no Brasil. A população do Brasil é cerca de 200 milhões de pessoas. No momento, nós temos o número de casos confirmados por testagem perto de 11 milhões de casos. Porém, esse número é subestimado porque a própria testagem em massa não consegue abranger todas as pessoas que são sintomáticas ou com sintomas leves que não foram se comportando. Estão conseguindo ouvir? Avisar para a Cleia. Alô? Sim, Stannis. Como estava dizendo, é um quantitativo subestimado. A gente tem a ideia de que pelo menos um triplo ou cinco vezes essa quantidade de pessoas já deu contraído a doença, porém não foi devidamente registrado. aos óbitos, o que nos traz a maior tristeza, nós estamos com cerca de 260 mil óbitos ao longo desses meses da pandemia, sendo a segunda colocação no mundo o número de óbitos. E um detalhe dessa doença, o Brasil, pela dimensão que ele tem, a gente infere que se a gente tiver cerca de 30 milhões de pessoas que realmente tiveram contato com o vírus e se infectaram, a gente ainda tem 70% a 85% da população que não teve contato com o vírus. Ou porque o vírus não chegou onde elas estão, ou porque as medidas de proteções tomadas individualmente ou coletivamente foram efetivas ao ponto das pessoas não se contaminarem. E a gente sempre lembra que essa pandemia trouxe muitas lições para a gente e nesse caso a gente não tem nenhum medicamento comprovado e nenhuma profilaxia medicamentosa eficaz contra contra o coronavírus. Então, a gente baseia muito a nossa combate com as medidas de prevenção e agora como a gente tem a possibilidade das vacinas que ela é uma profilaxia de prevenção, a gente tem também uma nova arma contra essa pandemia. E uma coisa que chama muita atenção que aconteceu, mas eu vou falar agora mais à frente exatamente, a presença de uma nova mutante com características de maior capacidade de transmissão e ela apareceu aqui no Brasil em Manaus e ela parece estar se espalhando pelo Brasil e sendo a principal responsável por essa segunda onda. Aqui só um caso para mostrar como é que essa pandemia se apresenta, como ela se apresenta em forma de ondas em diferentes países. você tem aqui no primeiro quadro, nesse caso andava um pouco antigo, em dezembro para poder pegar essas ondas, mas você vê que tanto o número de mortes quanto o número de casos confirmados na Inglaterra e na Itália é um perfil bem europeu de que você teve uma primeira onda do início de março até o final de junho e uma segunda onda mais forte vinda a partir de setembro até dezembro e a partir de janeiro agora ela já está em declínio lá nos países da Europa. Isso é observado tanto na Itália quanto no Reino Unido. Quando a gente traz para as Américas a gente vê que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos que são os dois maiores países com número de mortes no caso o Brasil agora é o terceiro colocado em número de casos a gente vê que essa onda vem mais tardia do que na Europa e ela não deixa de existir você não tem uma queda brusca dos casos de uma forma que você tenha subido a segunda onda para aparecer se ela vai se mantendo com o número de casos e o número de mortes ainda presente ao longo de todos os meses a gente teve no Brasil a gente observou essa redução a gente estava com uma média de chegou a 1.200 1.200 mortes por dia depois que era para 300 400 e agora no início de 2021 a partir de fevereiro a gente começou a ver que o sul voltou a aumentar de uma forma muito forte e bem característica de uma segunda onda agora nós somos o terceiro maior país em número de casos a Índia passou na nossa frente em número de casos mas a Índia passou na frente em nosso número de casos porque ela fez também um programa massivo de testagem então na Índia não se estava testando então você não tinha uma visibilidade no número de casos você só tinha uma visibilidade pelo número de internos então depois de uma política de testagem em massa que foi feita na Índia eles conseguiram passar o Brasil do número de casos confirmados no Brasil a gente está tendo no momento uma transmissão comunitária desenfreada a gente não está conseguindo monitorar exatamente quais são os principais focos para poder fazer medidas de isolamento ou de lockdown pontuais então a gente precisa de medidas que contêm de uma forma mais agressiva o vírus porque ele está em uma a transmissão comunitária já está muito muito forte aqui inclusive o monitoramento de contactantes outras medidas que a gente vai comentar também mais à frente e o número grande de infectados numa região num país como está no Brasil é um terreno muito promissor para surgimento de novos mutantes a gente tem certeza que foi exatamente essa transmissão desenfreada que aconteceu nos meses de setembro no Brasil inteiro que levaram ao surgimento de uma nova variante aqui no Brasil ela foi detectada primeiro em Manaus em novembro dia ou em dezembro em novembro não foi detectada em dezembro foi detectada e já era 50% dos casos de dezembro e em janeiro ela já era 93% dos casos já eram relacionados a essa nova essa nova variante e isso está se espalhando pelo Brasil todo o processo da pandemia como qualquer epidemia ela está se transcorrendo de uma forma radial saindo dos grandes ceros para os interiores e a gente não tem no Brasil no momento ainda uma cobertura vacinal suficiente para poder frenhar isso da forma profilática vacinal então a gente volta às medidas de proteção que são distanciamento social utilização de máscaras engenho das mãos todas aquelas que têm sido faladas não só no Brasil mas em todos os países do mundo desde o início dessa pandemia porque a forma de transmissão é muito bem conhecida desse vírus então você impedindo as formas de transmissão dele você consegue frear essa disseminação colocando finalizando a situação no Brasil a gente tem realmente essa segunda onda definida que já tem os dados de janeiro e fevereiro é uma onda que está se mostrando mais forte do que a primeira no número de casos e no número de mortos apesar da nova variante ela não está relacionada diretamente com casos mais graves mas a lógica diz que quanto mais casos você tem mais casos você vai ter de pessoas que precisam de auxílio médico ou tem problemas de morbidade ou mortalidade é aquele famoso ditado queijo suíço quanto mais 15 menos queijo porque você vai ter mais buracos do que ele e em esses casos a gente acredita que no Brasil já tem 50% desses casos no Brasil inteiro já são relacionados a uma nova variante e acredito que até o final de março ela seja a principal forma circulante em todo o território nacional bem e a vantagem que a gente tem sobre esse assunto da nova variante é que as vacinas que já estão disponíveis apesar de não ter as quantidades elas são eficazes contra a nova variante os estudos mostraram que as vacinas que a gente tem no momento elas são eficazes contra a nova variante então o fato da gente ter uma nova variante não muda nada nem a forma de prophyxia que a gente tem que fazer nem a forma de tratamento dos sintomas na verdade ela se comporta exatamente como o vírus anterior no caso da sintomatologia só o fato de transmissão dele que parece que se mostrou ser uma capacidade de transmissão maior que leva a nossa preocupação maior de uma maior disseminação da doença e o que isso acarreta é exatamente a calamidade no sistema de saúde como eu falei ela é uma doença mais mórbida do que mortal ela leva por ela ser mais mórbida ela leva a uma ocupação mais mórbida dos leitos de terapia intensiva e dos leitos hospitalares em geral a pessoa fica internada mais tempo caso ela venha desenvolver os sintomas de moderados a graves dessa doença isso também leva a gastos astronômicos com insumos de saúde nenhuma cidade do mundo estava preparada para ter gastos tão grandes com insumos de proteção com insumos de ocupação de leite com gastos de oxigênio com energia elétrica e não tinham nem leitos preparados para se atender tantas pessoas então isso isso não é uma particularidade do Brasil isso aconteceu no mundo inteiro e isso só foi repetido depois de investimentos macios dos governos em fortalecer seus sistemas de saúde para poder conseguir suprir essa demanda que chegou muito rápido por conta da pandemia fatos conhecidos também que a gente tem que levam a esse quadro de calamidade aqui nós temos assintomáticos eles são transmissores não se sabe dizer que varia muito de pessoa a pessoa a gente não pode dizer se são transmissores mais leves ou transmissores mais pesados mas eles são transmissores essa doença ela se apresentou de uma forma pior para idosos do que para pessoas mais jovens os quadros que têm se mostrado mais difíceis de resolução ou de regressão para homens do que para mulheres e muito pior para pessoas que têm comorbidades como diabetes asmas doenças respiratórias e mudas de ciências e etc e muitas comorbidades ligadas a pessoas mais idosas também Bem então para esse novo normal que a gente teve a gente teve essas medidas todas colocadas desde o início da pandemia que sempre a gente coloca ela massivamente em toda e qualquer apresentação porque é uma coisa que não pode deixar de ser falada toda vez que você está falando disso que é você prevenir é sempre melhor do que remediar principalmente porque não tem remédio então exonamento social medidas de higiene as medidas de higiene elas não acabam que não atuam só em cima do coronavírus e derrubam todas as outras doenças muitos leitos que estão ocupados na verdade num processo normal do país eles estão ocupados por outras doenças e essas outras doenças ficam também sem ter o suporte no sistema de saúde caso você não tenha leito para receber essas pessoas então a gente acaba tendo muitas pessoas que foi o que aconteceu muito em Manaus na calamidade de Manaus que eram muitas pessoas morrendo não de covid mas por causa de covid uma pessoa tendo um infarto uma pessoa sofrendo um acidente ela não tinha sistema de saúde para poder atender ela numa emergência não covid pelo fato dela estar toda ocupada o uso de máscaras o uso de máscaras é uma coisa fundamental que nos outros países já eram em alguns outros países já eram hábitos na verdade as pessoas que estavam doentes em outros países já tinham o hábito principalmente os orientais hábitos de usar máscara para quando eles estavam doentes para não deixarem o trabalho e aqui no Brasil a gente tem uma cultura que as pessoas vão ao trabalho doentes quantas vezes a gente já não ouviu pessoas chegaram e falar dentro do seu ambiente de trabalho de fora da pandemia vem falar não, hoje eu estou meio gripado hoje eu estou meio enjoado hoje eu estou com uma certa dor de cabeça então, são pessoas que estão doentes que dependendo em casos infecciosos normalmente a pessoa procuraria o isolamento mas o brasileiro tem esse ato de meio doente que na verdade ele está totalmente doente que pode estar transmitindo de comparecer em vida social no trabalho em todos os lugares então o ato de isolamento na verdade ele é uma coisa que não é para se fazer um isolamento total só na pandemia qualquer pessoa que esteja apresentando sintomas de alguma doença contagiosa ela deveria se isolar ou se isolar no caso e o uso de mágica eu coloco muito uma comparação com o uso de cinto de segurança no Brasil o cinto de segurança era uma coisa que era demonstrado que reduzia muito o número de mortes e acidentes e as pessoas não usavam simplesmente por falta de hábito então o uso de mágica é uma questão de hábito também então eu acredito que daqui a pouco se você perguntar hoje em dia para alguém que tenha nascido depois do fim da década de 90 para cá por que se usa o cinto de segurança no carro ela vai dizer que ela usa porque desde que ela existe sempre foi usada então a resistência vem de quem não teve que se habituar com essas novas normas outra coisa é o trabalho remoto se possível o trabalho remoto era uma coisa que já estava muito no começo já estava no começo grandes empresas já estavam se utilizando ainda mais empresas que precisam simplesmente de internet para as pessoas poderem fazer o seu trabalho seus relatórios a comunicação mais rápida entre diferentes estiposes então é uma coisa que já estava andando bastante e foi muito acentuada na pandemia tanto que as empresas que já estavam preparadas a utilizar o trabalho remoto elas ficam na verdade são empresas que não tiveram tanto impacto com o funcionamento com o centro de outubau em alguns lugares que o trabalho delas continuava sendo realizado de forma remota nesse momento a gente tem óbvio tem que ter manutenção das atividades essenciais e essa volta depois das atividades essenciais simplesmente as essenciais para as atividades normais ou totais ela tem que ser gradual e ou seja gradual no público ordenado além disso outra coisa tem que acontecer exatamente a educação da população para essas regras de convivência agora então essas regras devem ser aplicadas em casa no trabalho em mercados em choques em todos os lugares essas regras tem que ser respeitadas enquanto a gente não tem uma cobertura vacinada a gente não possa dar uma forma que a gente possa dar adeus para essa pandemia e a gente tem a grande esperança depositada nas vacinas que agora são uma realidade e eu vou falar um pouco mais sobre elas agora antes para finalizar antes das vacinas o que a gente propôs fazer quando a gente não tinha muita vacina exatamente as testagens em massa para poder ensinar as pessoas que dessem positivo para o novo coronavírus e evitar que essa transmissão ela se perpetuasse dentro da comunidade então a gente tem trabalhando na parte da testagem em massa tem tantas unidades de saúde quanto os laboratórios centrais e as centrais de todos os estados e as centrais analíticas esse foi um grande esforço do Sul em fazer esse maternamento e isolamento dos contatos e o lockdown ele sempre deve começar de uma forma ampla ele era para começar de uma forma restrita lá em Juan quando você achou a doença mas como você já tem uma disseminação da forma que a gente tem no território nacional todos os lockdowns agora eles devem ser de forma ampla e de forma eles irem reduzindo esse espaço de tempo não, ele é reduzindo ao longo do tempo quer dizer e isso a testagem era uma coisa que poderia fazer você ir de um lockdown de nível nacional para níveis estaduais para níveis de cidade em cidade você poderia isolar somente de bairros e de bairros você isolar simplesmente um hospital e de hospital você isolar simplesmente o leito da pessoa que tem o leito e as pessoas têm acesso aquele leito então a ideia do lockdown seria essa quando você tem a disseminação de teatro começar grande e diminuir até você vir a casas isoladas e você ter uma vigilância que você consiga monitorar toda vez que você tem o surgimento disso isso acontece com todas as doenças as vigilâncias principalmente estaduais municipais funcionam muito bem fazendo isso e por fim a gente chegar na proteção da população toda de uma forma vacinal bem aí vem as primeiras perguntas e respostas sobre as vacinas que é normalmente as coisas que são mais colocadas pela população em geral mas também são dúvidas de muitas pessoas da área acadêmica a primeira delas é que quem se vacina não pega doença olha o princípio da vacina é proteger que você tenha sintomas graves de uma doença então não significa que você não pegue então você realmente você pode pegar doença isso quantas vezes a gente já ouviu as pessoas falando poxa eu tomei a vacina de gripe e fiquei gripado mesmo assim fiquei gripado realmente você pode pegar doença a vacina de gripe perto das vacinas que a gente tem hoje é uma vacina de baixíssima eficácia se discute tanta eficácia vamos falar disso mais na frente é uma vacina de eficácia baixa para proteção porém ela tem eficácia altíssima para evitar formas graves então é válido você utilizar vacinas que mesmo não tem eficácia de proteção contra sintomas leves da doença se elas são suficientes para evitar que você tenha necessidade de hospitalização ou que você chegue a óbito por causa dessa doença porque o H1 não for uma pandemia também que matou muita gente então hemologicamente falando quem vacina pega sim a doença só que ela pega a doença com uma capacidade muito alta de resposta a doença assim que você pega então você vai se tiver sintomas serão fracíssimos e se você também fica com a capacidade de transmitir essa doença muito baixa então você vai observar agora muita gente que vai tomar vacina ou já tomou vacina de covid porém vai querer se não se cuidar vai sim ter a doença e pode se ter sintomas dela principalmente se for antes do tempo necessário para você desenvolver a proteção da doença toda vacina ela tem além de um tempo para você desenvolver para você desenvolver uma coisa legal que é uma referência virtual bem, então toda vacina ela tem um tempo para você desenvolver o seu sistema homologista para ele ficar maduro para se proteger contra essa doença e esse tempo varia de vacina para vacina mas é um tempo normalmente de até um mês depois da segunda dose se for uma vacina com cronograma de segunda dose até por isso a maioria dos nossos problemas de vacina todas as vacinas elas são feitas na idade jovem e a proteção delas normalmente são promulgadas se vacina causa autismo isso foi uma coisa que repercutiu durante um tempo na mídia mas isso veio de um de um custo que não que que deu aquele alarde né porque começaram a tentar relacionar porque as crianças de determinado de determinada região elas estavam desenvolvendo autismo e a pessoa teve a brilhante conclusão que a única coisa em comum entre elas é que todas elas teriam sido vacinadas então isso gerou uma grande repercussão esse estudo ele foi desmentido por pelo menos uns 4 mil estudos porque não tem representatividade estatística em cima de toda a população mundial que você tem vacinada que não apresenta um quadro de autismo então não conseguiu se relacionar nem a um tipo de vacina único é os casos de autismo que foram colocados então é uma coisa que já foi rechaçada então não é para se ter medo de tomar vacina por causa de autismo outro ponto quem não pode ser vacinado nós temos sim grupos de pessoas que não podem ser vacinadas e isso também reforça o fato de você se vacinar para proteger as pessoas que não podem tomar vacina no caso quem não pode ser vacinado pegando o exemplo do Covid mulheres grávidas pessoas com doenças imunológicas pessoas que já estão com o Covid não são não podem tomar vacina então é todo esse processo de vacinação de vacinação você tem grupos de pessoas que não podem ser vacinadas pessoas que possuem alergia a alguns componentes da vacina por exemplo a vacina de febre amarela que com a vacina de gripe feita em ontem você não pode tomar a vacina se você for alergia a proteína do ouro para isso existem outras vacinas existem outras vacinas para febre amarela outras vacinas para gripe que não são produzidas em novo que para você poder se proteger mas a vacina que é dada em massa você não pode tomar e quanto tempo a vacina tem esse efeito protetor é muito relativo é muito relativo porque depende de uma depende do sistema de doses do sistema mas a proteção você já começa a construir ela a partir do momento que você toma a vacina a maturidade dela que vai variar de pessoa a pessoa e esse tempo pode levar de 15 a 45 dias normalmente leva esse tempo e seria o suficiente para você fazer um efeito protetor ah, mas como eu posso saber se eu tenho esse efeito protetor bem, você pode fazer a sonologia para ver se você desenvolveu um anticorpo após a vacinação isso pode dar muito certo mas pode dar muito errado por quê? porque os níveis de anticorpo que você vai produzir numa primeira defesa para uma vacina que é uma já uma situação que seja um vírus seja uma bactéria ele está fragilizado ou só é pedaços dele por exemplo você vai fazer você não vai ter um desenvolvimento uma proliferação no seu corpo para exigir uma resposta imunológica muito forte então você vai ter um nível de anticorpo muito baixo então pode ser até que você faça os testes e tenha uma detecção muito baixa e ache que você não está protegido porque na verdade o que faz você desenvolver a proteção é você ter contato com o agente agressor do seu corpo energeticamente com o nosso corpo não é não é bom você produzir anticorpo a todo momento então você se você não tem contato com a doença você não tem porque ficar fazendo anticorpo imagina o nosso organismo fazendo anticorpo para todas as vacinas que a gente já tomou ou fazendo todos os tipos de doenças que a gente pode ter contato no nosso convívio diário a todo momento a gente iria parar de fazer muitas coisas no nosso corpo para fazer só anticorpo a gente envelheceria muito mais rápido digamos assim que a gente para de fazer proteínas importantes para a nossa sobrevivência ou longevidade para ficar fazendo defesa então é uma coisa que não acontece e isso leva a próxima pergunta se eu vacinar estaria protegido para sempre é uma coisa que não pode não dá para se dizer varia de pessoa a pessoa porque como a gente fica com níveis muito baixos de proteção ao longo da vida por não ter necessidade ou não ter contato com a doença para se ativar esses níveis pode ser que em algum momento ele possa desaparecer da pessoa então a gente tem uma média de que vacinas muito boas você tem entre 10 a 20 anos de proteção garantido mas essa proteção ela pode ser para a vida toda a vacina de febre amarela por exemplo é uma que você tem você tem uma proteção inicial rápida ela tem uma garantia de 10 a 20 anos mas estudos de soros de pessoas que vivem em áreas endêmicas ou seja tem contato com o vírus da febre amarela a todo momento você tem esses corpos protetores com mais de 30 anos então é uma coisa que não dá para se responder mas elas é importante saber que as vacinas elas são desenvolvidas para uma proteção longa o que pode acontecer é ou a gente infeccioso ele mudar e a vacina que você tomou não ter mais a efetividade que tinha contra ele aí para isso você precisa de atualizações da vacina que é uma coisa que a gente vê acontecendo muito com as vacinas de influenza por exemplo com as vacinas de gripe que o vírus ele muda bastante então você vai tendo sempre uma uma campanha de vacinação para o vírus mais circulante ou para o vírus novo que surge e outra coisa que a pergunta que fizeram antes se nessas vacinas quando eu tomo a vacina se os vírus vão podem provocar mutações bem as vacinas a gente já vem tomando há muitos anos desde a época da vacina da vacina de varíola que as pessoas achavam que iam se transformar em vacas porque o vírus da vacina foi tirado do vírus da vaca né então é muito estarrecedor a gente ter esse tipo de preocupação novamente agora no outro século de que se você tomar as vacinas de como roda no interesse do século se você vai tomar vacina tal você vai ter mutações que vai virar um réptil se você ou que na vacina vai ter chip que vai controlar a sua cabeça ou se a vacina ela ela vai ter qualquer tipo de outra função ou efeito no seu remédio que não seja simplesmente o efeito protetor para qual ela tenha sido desenvolvida uma coisa muito importante de se colocar exatamente que antes de colocar qualquer vacina antes de estar o seu efeito protetor estar definido antes disso estar definida a segurança da vacina ou seja todas as vacinas que chegam a ter eficação já são feitas os testes de segurança isso já se faz há muitos anos não só para vacinas como para qualquer e todo medicamento as muitas vacinas com grande capacidade de proteção elas foram eliminadas logo no início do seu desenvolvimento por não serem vacinas comprovadamente seguras então isso não é um perigo a questão da segurança notícia que fala que pessoas morrem porque tomaram vacina isso não existe não acontece até porque nos próprios testes de vacinação as pessoas que tomam o placebo o placebo é exatamente todos os outros componentes da vacina menos o agente protetor para ver se essas pessoas teriam algum tipo de reação ou não aos agentes da vacina que não ensinam o agente protetor que a gente chama de agente protetor outra pergunta que outra pessoa coloca se eu sou obrigado a me vacinar olha ninguém obrigado a nada então você se você quiser fazer uma recusa da vacina é uma decisão pessoal sua porém é na vacinação é um comprometimento coletivo né você não se vacinando caso você já tenha tido a doença ou você não sabe coronavírus a gente tem observado casos de reinfecção porque diferente da vacina o vírus nem sempre consegue provocar o desenvolvimento maduro do seu sistema immunológico para você ter uma proteção então você pode se reintectar com a doença se for um mutante mais forte você pode ter a doença mais forte então você realmente não é obrigado mas a gente coloca como compromisso coletivo e tem outras normas que coletivos que não vão te obrigar te forçar a se vacinar mas vão direcionar para que você se vacine por exemplo você não trabalha se você não fizer as vacinas de tétano então você vai deixar de ter é uma opção sua mas você vai deixar de ter um emprego porque você não tem a vacina de tétano em dia a DT em dia é uma decisão sua crianças para entrar na escola para convívio social dentro da escola escolas exigem na carteira de vacinação das crianças em dia você vai deixar de ter a vaga do seu filho na escola porque você não quer vacinar o seu filho também é uma decisão pessoal sua ou seja são decisões que você não é obrigado mas pelo bem coletivo tem certas consequências de convívio que você não vai poder participar então é a questão obrigado ninguém é mas eu acho e os cientistas falam que é muito importante porque ao longo da história as vacinas já salvaram muitas vidas quando eu digo muitas são muitas mesmo na escala de dezenas a centenas de milhões de vidas já foram salvas isso leva até ao ponto de quem pergunta se é obrigado ou não a vacinar a parte da confiança na ciência porque uma coisa que existiu que começou a existir foi em cima das pessoas que não querem se vacinar são os movimentos anti-vacina e isso daqui é só um detalhe de uma pessoa que é um americano que é um dos grandes defensores da não vacinação do movimento anti-vaccine que existe no mundo inteiro andam muito demandados com os terraplanistas e a ideia que ele teve que maravilhosa em 2021 foi eu vou fazer a tradução livre se ao invés da vacina a gente simplesmente fosse capaz de expor as pessoas a uma versão mais fraca do vírus que fosse capaz a fazer a gente desenvolver anticorpos para se lutar contra o vírus selvagem real bem o que ele fez agora foi exatamente em 2021 ele teve a grande ideia que o Bart Gêner teve em 1800 no final do início do início do início de 1800 para desenvolver a vacina ou seja eles mesmo tem um discurso não muito coerente com o que eles falam você fala que a ser de vacina não quer tomar vacina de jeito nenhum ou então não me venha com uma ideia de que para você não se vacinar você tem que tomar uma vacina e o porquê vacinar no caso do coronavírus porque não tem outro tratamento profilático disponível a questão de a vacina leva a proteção individual coletiva ela devolva a circulação do vírus ou seja o vacinado ele deixa de ser um potencial transmissor porque caso ele adquira a doença depois da sua imunidade estar madura ele não vai desenvolver sintomas e os quadros sintomáticos principalmente de expelir pelo ar que é a principal forma de transmissão você não vai ter vírus presente em quantidades altas para você ser considerado um transmissor ou super transmissor e como eu tinha dito ele protege que não pode tomar a vacina eu não comentei mas em um primeiro caso dessa vacinação você não tem as crianças delicadas para tomarem as vacinas e como chegaram as vacinas estudadas por covid-19 ao contrário do que todo mundo pensa ela não começou a ser estudada em março de 2020 a vacina de covid para covid-19 ela já foi sendo estudada pela porque a partir do começo dos estudos de vacina para SARS-CoV-1 em 2003 quando se teve a primeira epidemia de SARS o que aconteceu foi o seguinte foi uma grande convergência esses estudos que já existiam vocês já tinham possíveis candidatos mas eles não eram como se não era uma coisa que estava em voga não era uma grande necessidade se der a vacinação de grandes populações para para o covid-2003 digamos 2003 né 03 digamos assim então não é uma coisa que foi que chegou a necessidade de se colocar em testes para nível de produção mas você já tinha os dados e elencado prováveis candidatos para essas vacinas o que aconteceu também foi uma grande convergência de estudos e formação de novos grupos ou seja vários estudos grupos de epidemiologistas biologistas hemologistas grandes grandes empresas de desenvolvimento tecnológico o que eles fizeram eles centralizaram os estudos para cima do problema da pandemia então isso também leva a uma forma a um giro de conhecimento e a obtenção de informações muito mais rápidas sobre o problema em si para você ter ideia quando surgiu o primeiro estado surgiram mais de 3 mil candidatos a nova vacina aí depois de toda a peneira segurança eficácia segurança eficácia capacidade protetiva para saber se as escravidades poderiam ser questão de dose questão de esquema de vacinação então você não isso caiu para de 3 mil digamos assim um mês caiu para 100 até porque todos os canhões financeiros principalmente foram apontados para as coisas mais promissoras seriam 100 vacinas mais ou menos mais promissoras que foram e dessas 100 a gente tem atualmente cerca de 10 que são concretizadas e seguras fora mais algumas 12 eu pense que são variações dessas 10 que a gente já tem concretizadas que também já são seguras e são bem promissoras para serem aplicadas esse tempo de desenvolvimento dessa vacina a gente pode chamar não de curto mas relativamente curto exatamente isso porque o processo que é a parte mais longa de todas foi feita da forma mais curta e a parte mais curta que é exatamente a parte inicial foi feita no processo mais longo que vem desde 2003 então assim chegar na produção e ter ela produzida que isso foi realmente muito rápido isso foi avacado por dois fatores preponderantes o primeiro foi a necessidade totalmente ligada ao medo porque na novidade da pandemia a gente sabia se isso tinha uma mortalidade alta se mataria muitas pessoas depois que isso foi o efeito disso em crianças que geram um pânico enorme em paz e coisas uma das primeiras perguntas que era feita quando surgiu a pandemia era quase o efeito de anos em crianças porque acho que o maior medo de um pai de um avô de uma mãe de uma avó é exatamente acontecer alguma coisa com seus descendentes então o medo moveu muito junto com a necessidade de isso acontecer e lógico o incentivo financeiro para isso porque uma 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 tamanho ela não consegue ser feita em qualquer esquina ou numa simples universidade ou numa uma pequena pequena indústria farmacêutica esse tipo de investimento ele só consegue ser feito ser feito dessa forma que foi feito por duas grandes entidades né é ou de farmas ou seja as grandes indústrias farmacêuticas Johnson eu vou falar delas Johnson Johnson Pfizer que coloca um dinheiro massivo no desenvolvimento disso ou níveis governamentais que o que mais tem dinheiro no mundo são os governos as grandes compras são feitas entre governos as grandes negociações são feitas entre governos mas que seria a forma pública né e da forma particular seriam as grandes indústrias de desenvolvimento tecnológico farmacêutica e seus braços de desenvolvimento tecnológico outra questão que foi colocada disso foi exatamente a eficiência que foi muito discutida entre conversas de cunho normal além do cunho científico e muitas pessoas começaram a inferir questionamentos sobre a eficácia a eficácia da vacina ela está colocada basicamente em dois fatores que é a segurança e a capacidade protetiva ponto não precisa extrapolar para determinadas porcentagens ou alguma coisa a vacina ou ela é segura ou ela não é segura ou ela é eficaz ou ela não é eficaz eficácia que a gente vem de capacidade protetiva ela pode ser variada em uma porcentagem muito ampla como eu disse as vacinas de eu tenho aqui as de febre amarela de sarampo por exemplo tem eficácia superior de 95% então você mas são vacinas que já já estão no mercado já foram melhoradas durante muitos e muitos anos então para se chegar nisso uma vacina nova raramente começa com uma eficácia alta dessa mas quando eu digo dessas vacinas elas já estão com eficácia plena disso ou seja ela protege da pessoa não ter o desenvolvimento da doença nem de forma branca nem nada em 95% dos casos então é bem cravado a situação de eficaz ou não eficaz como a gente está trabalhando com uma coisa nova está se diminuindo essa parte da capacidade protetiva mas como eu disse a própria vacina de influenza de gripe foi lançada com uma eficácia baixíssima mas uma protetividade contra casos graves altíssima em nenhum momento foi questionado se ela deveria ser aplicada se ela não deveria ser aplicada se ela veio de determinado país se ela veio de determinada doença farmacêutica mas outros fatores começaram a trazer essa discussão para a gente agora então na verdade ela na vacina contra o covid a eficácia dela para a gente falar em números elas variam entre eu vou ter que ser 60% a 90% de proteção global mas a variação ela chega de 51% até até perto de 100% 93% 94% mas o grande importante é que todas elas tanto a de 50% quanto a de 90% elas são protetivas contra formas graves da doença então você não vai morrer de covid você deixa de ser um candidato a óbito de covid se você estiver vacinado e tiver tido tempo de desenvolver a maturidade do seu sistema imunológico então contra a proteção duradoura nessa vacina como é uma vacina nova ela está em aplicação no mundo há poucos meses a gente não tem nem estudo para dizer por quanto tempo ela vai ser protetiva nem se ela vai ser essa que a gente está tomando agora ela vai ser necessária você tomar ela novamente em algum momento pode ser que a gente consiga baixar esses níveis virais até esse nível de circulação viral até um ponto que você não precise ter um boost de vacinação porque você simplesmente consegue fazer desaparecer a circulação desse vírus do ambiente ninguém no Brasil mais toma vacina de varíola porque a varíola está erradicada é exatamente isso é a vacinação o objetivo de uma vacinação é você ter se possível erradicar uma doença mas a gente que é da área de virologia da área de vacinologia a gente sabe que o que vai acontecer é o seguinte a gente tira uma doença para surgir outra e para essa outra a gente faz estoura-se novamente então a questão de ser duradoura ela não está sendo nem importante no momento porque pelo menos a ação protetiva o desenvolvimento da 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 parte imunológica das pessoas ela está sendo está feita e está comprovada e quando você tiver contato com o vírus quando ele estiver circulando essa sua defesa vai estar ativa não sabe então a gente não pode saber se vai durar um, dois, dez anos ou vai proteger para sempre então isso a gente vai fazer posteriormente a gente chama de estudo de fase 4 de uma vacina que é exatamente fazer o estudo de contas porque eu falei que foi feito para a febre amarela que pegou pessoas protegidas com mais de 30 anos a sorologia da pessoa em pessoa em ter contato ainda com a doença ela tem um corte protetor para a febre amarela com mais de 30 anos se vai durar um, dois, dez a gente não tem como inferir ou dizer para as vacinas que tem de coronavírus isso leva a conta também que foi outra grande discussão na parte da vacina entre ter a doença e você se vacinar contra a covid eu sempre falei para todo mundo que me perguntou se eu já queria ter a doença para já ter os anticorpos de covid eu falei eu quero os anticorpos mas eu quero os anticorpos da vacina por quê? quando você pega a doença o próprio vírus que te pega quando você pega a doença você não sabe como é que é esse vírus você não sabe se é um vírus mais fraco se é um vírus mais forte se ele vai levar ao desenvolvimento de uma resposta imunológica sua que gere anticorpos que é o que dá a proteção de longo tempo ou como eu disse que pode ser a sintomática na maior parte dos casos ele só responde você tem uma resposta só celular você já consegue eliminar o vírus do seu organismo mas isso não impede que você pegue e desenvolva a doença novamente caso venha uma virose mais forte uma variante mais forte então a gente vê que por que tomar novamente quem está vacinado quem não está vacinado provavelmente vai ter pode ter a chance de ter a infecção por esse vírus isso é uma coisa que a gente tem observado muito com o surgimento da nova variante muitas pessoas que lá em março abril se diagnosticaram com a pandemia não tiveram grandes problemas da doença em si mas que agora se infectaram novamente a partir de dezembro janeiro fevereiro estão tendo a doença novamente provavelmente da nova variante não dá para dizer com certeza mas provavelmente por causa do surgimento da nova variante e você não sabe como vai ser a sua resposta a isso pode ser que você tenha uma resposta branda igual você teve da primeira vez que você sobreviveu mas possa ser que como o poder de infecção dele o poder de infecção dele maior está ligado ao poder de uma capacidade maior de infectar as suas células então essas nova variantes vão infectar mais células do seu organismo e como vai ser a sua resposta imunológica agora se você não chegou a fazer anticorpo você pode ter a Covid como se você tivesse tendo pela primeira vez e pode ser um caso grave e é uma doença que se ela não te matar se você ter a doença ao invés de simplesmente estar vacinado ela pode não só te matar como te deixar como sequelas graves as sequelas do Covid a gente sabe estão muito ligadas ao que foi chamado pelos médicos de asfixia alegre na verdade a parte gripal você consegue resolver muito rápido mas a parte da falta de ar dependendo do tempo e do nível de falta de ar que você teve a falta de ar faltando no seu cérebro vai te dar sequelas dependendo da parte do seu cérebro que morrer então você ter a parte pulmonar as pessoas conseguem recuperar porque são partes que você você tem um nível de regeneração mesmo que ter acometido 70 80 100% da parte pulmonar você consegue ter uma recuperação e ficar com comprometimento de longo tempo de 30% da sua capacidade pulmonar nos casos mais graves o problema é a sequela de asfixia que as pessoas têm as pessoas não andam as pessoas não tem ficam sem força aos membros as pessoas ficam com problema de falas com problema de deglutição porque é uma coisa que você não sabe o que pode ter período longo de internação intubação e posição coronada também deixa sequelas então eu não consigo entender que você possa pensar que ter a doença sem saber o que a doença pode te dar se jogando só na probabilidade dos 80% que vão ser assintomáticos ou sintomas gripais muito leves estamos muito parecidos com resfriados mas você tem parênteses tem pessoas que tem comorbidades que podem chegar ao quadro muito mais grave então a chance por isso que a gente fala de se vacinar que a chance de transmissão ela fica quase muda caso você se infete você não desenvolve formas graves e na vacina o que ela tem que a doença não tem ela tem os adjuvantes que são exatamente todos os outros componentes que eu falei que fazem parte da vacina que são usados como placebo nos testes que são componentes feitos para estimular que você com uma quantidade mínima do agente infeccioso ou parte dele você desenvolva toda a sua imunidade para se ter uma proteção duradoura ou seja são outros fatores como hidróxido de alumínio como LPS que são componentes que estimulam de uma forma específica o sistema no momento que você está colocando a parte específica do ambiente que você quer se proteger então você dá um que a gente chama de boost como você não está tendo a infecção como um todo você dá um boost para mimetizar o que seria a sua resposta imunológica para uma infecção forte é isso que a vacina faz bem aqui só para ilustrar uma vacina uma uma figura de como é o coronavírus para a gente poder ter uma ideia estrutural para quando eu falar as vacinas elas são feitas basicamente para essa proteína a glipoproteína de superfície chamada espírculo e ou feita para o vírus inteiro e eu vou falar um pouco delas agora para você ter esse registro da vacina ele tem que passar isso foi uma coisa que foi muito batida na televisão que são as fases que você precisa para se ter o desenvolvimento e a liberação de uma vacina no Brasil você inclui os estudos clínicos eles são os de fase 1 avaliação de segurança como eu falei a primeira fase você já vê a segurança fase 2 que é a avaliação de doses que é uma avaliação e a capacidade imunologênica da vacina que é de gerar a proteção a fase 3 que é um grupo grande de pessoas aí a partir de isso a vacina tem o registro e ela pode ser liberada para para a população a produção de vacinas hoje em dia ela ela acompanhou também toda a evolução tecnológica e produtiva de como de qualquer setor né então você tem as vacinas produzidas em ovos agora já são também com nível de segurança bem descontrolado os ovos SPF você tem pode fazer as vacinas no sistema que é a segunda figura chamado cell factory né que é para vacinas virais que você faz a cultura de células infecta com o vírus e depois recupera dessas placas esses vírus a produção de vacinas ela é feita como um processo fermentativo da mesma forma que você faz levedura com cerveja você faz bactérias para vacinas você faz culturas de de células com vírus para vacinas então é um processo industrial bem industrial e bem sedimentado hoje em dia você já tem sistemas que usam em vez de ser sistemas físicos que usam como eu posso dizer ele internamente todo descartável ou seja você faz uma produção e depois você descarta aquilo e pode trocar para um outro sistema de vacinas você tem que fazer um tratamento ou uma limpeza do sistema todo de produção você pode intercambiar produções de diferentes vacinas a todo momento que são esses sistemas que a gente chama de sistemas flexíveis outro ponto muito importante da produção de vacinas é como ele está chegando no Brasil você tem aqui no Brasil e você tem no geral duas formas de você ter a produção de vacinas de uma forma rápida ou de uma forma ampla o Brasil optou por fazer transferências de tecnologia em vez de processo produtivo de desenvolvimento tecnológico aqui ou seja todas as vacinas que a gente tem que são promissoras que o Brasil está negociando para trazer são ou por compra direta ou por transferência de tecnologia a gente tem duas principais fazendo transferência de tecnologia que eu vou falar na frente mas o que é importante para saber é o seguinte a transferência de tecnologia ela ao contrário ela segue o caminho contrário do processo produtivo enquanto no processo produtivo eu faço o inóculo para depois eu fazer a expansão que seria o cultivo o cultivo no caso eu vou falar para eu obter esse vírus em uma quantidade grande uma purificação dessa produção para eu ter concentrado que é o que a gente ouviu falar muito de IFA que é o ingrediente farmacêutico ativo que é ter o concentrado dele para eu poder fazer a diluição e a formulação para eu ter as doses nas quantidades certas em cada frasco e fazer a rotulagem empacotamento e distribuição dessas amostras isso seria um processo produtivo normal na transferência de tecnologia ele vai de trás para frente ou seja como meu parceiro tecnológico eu convino que quero fazer a vacina igual ele faz na origem dele eu quero fazer aqui no país aí a partir do momento que está acordado esse contrato o que a gente faz a gente começa a receber a vacina pronta deles e faz só uma etapa final aí valida essa etapa final e entrega ou seja a gente recebeu já elas formuladas a gente consegue empacotar e distribuir para os lugares a gente consegue beleza matamos essa etapa fase 2 formulação ou seja eles vão começar a mandar o índice para a gente que é da fase anterior a gente vai fazer a formulação o invasio o empacotamento e a distribuição deu certo cumpriu todos os critérios de qualidade cumpriu todos os critérios de cumpriu todos os critérios de produção e de qualidade beleza é mais uma etapa incorporada então agora a gente vai fazer o que? a gente vai fazer a purificação a gente vai receber lotes deles de produção vai fazer essa purificação e se a nossa purificação sendo bem feita chegando ao nosso nifa é o nosso nifa daqui pra frente vai pra frente daqui pra frente segue o caminho e por último a gente recebe as sementes para poder fazer a produção aqui e fazer o caminho completo de produção purificação formulação e empacotamento distribuição aí a gente pode dizer que a tecnologia foi incorporada pelo nosso país e a gente para de receber os produtos dele mas nesse momento como a gente está no processo de fase 2 de transferência de tecnologia para as vacinas que a gente está fazendo transferência de tecnologia a gente está aqui a gente vai fazer a qualificação da formulação mas isso no contrato diz que enquanto a gente não faz essa etapa o parceiro fornece pra gente a vacina pronta pra gente continuar o sistema de vacinação daqui ou seja caso tenha algum atraso em alguma etapa dessas a gente não fica descoberto de vacina porque no contrato diz que enquanto a gente não absorve uma etapa o parceiro continua fornecendo pra gente o que a gente deveria ter feito nessa etapa naquele tempo então isso é uma coisa muito importante pra saber pra entender de quanto a gente tem a vacina e quando a gente diz que a gente já tem a vacina porque a partir do momento que você tem esse processo de transferência já assinado e começado a vacina já é nossa porque em algum momento ela vai ser 100% nossa a única diferença é que no processo produtivo ela tem porcentagens ou fases que a gente atinge mas que diz que ela já é nossa bem agora falando diretamente das vacinas quais e como quais são as vacinas que a gente tem a Shadox da Estragênica a Coronavac são as duas que a gente já tem mais conhecidas porque elas já estão sendo aplicadas aqui no Brasil são as duas que estão em transferência de tecnologia tem a vacina da Pfizer a Sputnik da Rússia a da Jansensilic que acabou também de ser liberada parcerias para trazê-la de forma emergencial do Brasil se eu vou falar mais na frente a da Moderna a Covax da Índia a Novavax dos Estados Unidos também são as duas últimas que entraram no mercado agora e o Covax Facilites na verdade ele tem nove vacinas em desenvolvimento ajuda o desenvolvimento ajudou o desenvolvimento dessas primeiras em troca a Covax vai se iniciar é uma joint ligada a a não sei o nome da União Internacional da Saúde como é que é o nome da entidade da Organização Mundial de Saúde desculpa a organização é o Covax Facilite ele faz parte do consórcio com a Organização Mundial da Saúde que fez incentivo tanto para a produção dessas outras vacinas mas em troca desse Covax Facilite ter uma parte da produção de todas as vacinas que forem liberadas vendidas a preço de custo a ela para a Organização Mundial de Saúde fazer a distribuição dessas vacinas para países com maiores necessidades ou que não tenha condição de comprar a vacina ao preço que ela for colocada tem a Xandots que a gente está acostumado a chamar aqui vacina de Oxford ou vacina inglesa ou vacina da AstraZeneca né a Xandots em 419 ela é uma vacina que ela usa o Adelovir de Chima 0 como vetor é uma grande sacada que o pessoal de Oxford teve porque é um vírus que ele não tem circulação em humanos então toda dose que você dá é como se fosse uma novidade para o sistema imunológico todo mundo toma essa vacina como se fosse uma novidade para o sistema imunológico das pessoas né ele carrega a proteína S do o jeito da proteína S do SARS-CoV-2 né ou seja a partir do momento que ele vai ceder ao vírus ele entra na nossa célula ele libera o genoma que contém o jeito da proteína S que aí a nossa célula apresentadora é nossa célula invadida ela vai apresentar vai produzir essa proteína S expressar na sua superfície de forma que a gente consiga mostrar para o nosso sistema imune e assim que é a parte baseada dessa vacina o cultivo dela é em célula REC 293T em tanque agitado ou seja ela é produzida como é produzida a maioria dos biofármacos que a gente tem na atualidade você tem um rendimento muito alto nessa nessa produção e os níveis de produção são controlados de forma que você consegue saber até quanto de célula quanto de vírus que você vai estar produzindo por célula para você saber qual vai ser o rendimento dessa sua produção como eu tinha dito ele não tem esse vírus ele é chimpanzé ele não tem capacidade de se replicar em humano então não tem o risco de você se transformar no chimpanzé ou de você desenvolver uma doença que gripal que esse vírus causaria em chimpanzé é uma exigência dele que a produção seja em nível de segurança 2 essa transferência de tecnologia é a de parceria com a Fiocruz que a gente já está em fase 2 para a produção dessa vacina e com a ideia de já começar a ter a disponibilização dessa dessa vacina de forma gradual chegando a 100 milhões de doses até dezembro acredito que a gente nas próximas semanas a gente já está disponibilizando vacinas dessas feitas na Fiocruz feitas na Fiocruz para a população em geral aqui é para mostrar como é que é o sistema dizendo como é que está na Fiocruz que é exatamente a fase 2 que a gente já vai ter a parte de formulação em fase distribuição e aqui o equipamento que é responsável por fazer essa produção aí tem um tanque de mil litros de mil litros de meio de cultura para se cultivar essas células com os vírus e a gente acredita que desses mil litros você consiga ter até 50 quilos de célula e de 50 quilos de célula você vai ter uma produção extraordinária de quantidade de partículas virais para pegar ou seja cada bolsa dessa de produção a gente tem a ideia que seja o suficiente para fazer perto de milhão de doses de vacina então é um cultivo que leva alguns dias para essa produção e você mas trabalhando com isso em processo produtivo de para um começa outro para um começa outro com mais equipamentos desses funcionando você consegue ter uma produção de forma contínua desses vírus para poder ter na produção de escala de milhões em semanas para poder distribuir na sociedade a segunda vacina que a gente tem que é a Coronavac também com o original de Sinovac ela é uma vacina chinesa feita de uma cepa CL2 que deve ser China 2 ela foi isolada de um paciente um paciente de Pequim um paciente nem de Wuhan mas aí foram feitas mais passagens em células viram que esse vírus ele conseguiu se habituar em célula verona em célula verona que é uma célula bastante conhecida para a produção de vírus e com uma rentabilidade alta essa cepa então esse vírus ele foi como eu posso dizer ele foi selecionado para ser um candidato a vacina passou por todas as etapas de segurança de imunogenicidade é uma vacina de vírus inativado ou seja diferente da você tem uma partícula viral nessa você tem o vírus inteiro ele é inativado com com beta propiolactona então é um vírus também que não é capaz de causar a doença na pessoa nem sintomas leves ou sintomas que você for ter são sintomas do seu sistema imunológico funcionando talvez uma leve febre alguma coisa assim porém essas doenças não se apresentaram como quadros recorrentes disso acontecer e ele funciona num outro sistema diferente de um tanque agitado como é o adenovírus que é o cell factor ou seja como essa célula é aderida ao fundo das placas você precisa de um sistema que são várias placas é como tem essa imagem na prova que são várias placas e depois você faz a lisa dessas células e recupera os vírus que vão estar boiando nesse meio de cultura que seria exatamente o que a gente chamaria de nosso nosso produzido nosso mosto para partir para a purificação e purificação formulação e envase ela é uma proteína que é uma ela precisa do nível rb3 para a produção porque você no início dela você trabalha com um vírus que não está inativado é um coronavírus que é capaz de causar doença tirado de uma pessoa então para a produção você precisa trabalhar no nível rb3 a eficácia dela para a proteção contra forma grave óbito foi 100% contra formas graves severas 93% e contra formas até leves de 51% o esquema de vacinação dela é de duas doses esqueci de falar do anterior o sistema seria de duas doses mas ainda não estava definido o intervalo entre as doses na AstraZeneca mas na Coronavac você recebe duas doses com um intervalo de tempo de 28 dias e a ideia é a parceria dela com o Butantan e a produção de 60 milhões de doses ainda em 2021 ou seja essas duas vacinas que são as principais que já estão sendo aplicadas a transferência de tecnologia em andamento já seriam o suficiente para fazer até o fim do ano 160 milhões de doses outra vacina que agora já está com autorização da Anvisa para poder ser no caso ela não está em um processo de transferência de tecnologia para o Brasil mas ela pode ser comercializada com governos estados ou com o próprio governo federal é a vacina da Pfizer BioNTech a BNT162B2 ela é uma vacina que diferente das vacinas anteriores que uma é o vizinho ativado e a outra usa vetor viral ela é formada por uma nova tecnologia é formada por lipossomos contendo esse RNA viral para no final fazer também como faz a vacina da AstraZeneca a apresentação da proteína da proteína spike no vírus para o nosso sistema imunológico ela é tem uma certa dificuldade que tem uma condição de funcionamento que ela precisa ficar guardada a menos 70 graus não são todos os países unidades de saúde principalmente aqui no Brasil que tem capacidade de manter ela ela é essa guardada a essa temperatura em grandes quantidades é uma vacina que ela foi primeira aprovada na Inglaterra e já está em aplicação em vários países da América Latina ela no momento ainda é a vacina mais aplicada nos Estados Unidos e no Reino Unido e como eu disse teve o pedido de uso emergencial no Brasil aceito está em negociação para saber quem fica responsável para esse uso emergencial e a princípio é de duas doses porém ela está sendo discutida porque os resultados dos Estados Unidos e da Inglaterra estão demonstrando que uma dose só já seria o suficiente para você ter a capacidade protetiva igualada como se tivesse tomado duas doses dela duas doses dela na verdade isso vai vai de encontro aquilo que eu falei lá no início que na verdade de repente quando o nível de exposição for baixíssimo você precisa de duas doses mas como em países como Inglaterra e Estados Unidos o nível de exposição à doença também está tão descontrolado que você não pode dizer se na verdade a proteção veio simplesmente porque tomou uma dose só ou se depois dessa dose a pessoa se infectou e foi assintomático e por fim conseguiu desenvolver a proteção foi suficiente para gerar os anticorpos que foram testados nesse teste de proteção da Coronavac da Coronavac não desculpa da Pfizer Biotec nesse começo de fase 4 que teve lá fora mas também com nível de é uma outra vacina com nível de eficácia na casa dos 90% a vacina Sputnik da Rússia feita pelo Centro de Pesquisa da Gamaleia ela é uma vacina que é bem inovadora no sentido de se utilizar dois vírus diferentes como carregadores ela também é de vetroveral mas ela usa dois vírus diferentes em duas doses que ela coloca é uma grande ideia porque você quando você for dar a primeira dose com adenovírus 26 você vai estimular o seu sistema imunológico para responder não só as proteínas da superfície com o vírus da proteína superfície do coronavírus e as proteínas do adenovírus né como também você vai fazer esse estímulo acontecer com o novo adenovírus na segunda vez que você for tomar a segunda dose e isso é importante porque essas vacinas que são baseadas em adenovírus humano o adenovírus humano já circula na população então quando você toma uma vacina que tem o adenovírus humano é provável que você já tenha defesa para ele vai desenvolver de uma forma mais e vai desenvolver de uma forma mais sutil uma defesa para a proteína do vírus do coronavírus que ele está carreando então quando você introduz um vírus novo para o seu sistema imunico o próprio vírus já é um adjuvante porque ele vai estimular também o seu sistema imunológico de uma forma completa e por consequência esse desenvolvimento completo vai servir também para a proteína do adenovírus os vírus que são engenheirados que não são os vírus inertivados que são coronavírus são esses que são recombinantes que apresentam proteína do coronavírus outra grande vantagem que esses vírus esses vetores virais tem é que caso surja uma nova variante do vírus que tenha uma proteína um pouco diferente e as vacinas que a gente tem agora não sejam tão imunogênicas contra ela você consegue simplesmente trocar neles essa essa parte do coronavírus dele para uma forma mais imunogênica e rapidamente retomar a produção dessa vacina essa ideia dos russos foi tão digamos assim interessante de você usar dois vírus diferentes como vetores nas duas doses que a própria AstraZeneca chegou a estar em negociação com eles para que no cronograma de vacinas dele a primeira dose pudesse ser da vacina da AstraZeneca e a segunda dose fosse do AD5 da vacina Sputnik também então para se ter uma ideia de como a coisa ainda pode voltar a interagir por mais tempo que estava até naquelas perguntas como eu disse a pessoa pode tomar mais de uma vacina mais de uma vez até puxa até uma curiosidade aqui não faz mal tomar mais de uma vez na vacina é o que acontece normalmente com as pessoas que ficam na dúvida se tomaram uma vacina ou não se a pessoa sabe não lembra ou não tem registrado que tomar a vacina de febre amarela ela vai lá e toma novamente não sabe se tomou quando criança vai e toma como adulto então a segurança das vacinas ela está muito muito respaldada a ponto de permitir que você tome a vacina mais de uma vez a gente tem casos da própria vacina de febre amarela que é uma vacina que é de vírus atenuado ou seja o vírus que ainda pode ter uma pequena replicação dentro do seu veneno o 17DDD há casos que o frasco da vacina de febre amarela quando é distribuído pelo exército por exemplo ele vem com 50 doses teve casos da pessoa pegar as 50 doses e dar a uma pessoa só e o que aconteceu com essa pessoa não aconteceu nada ela ficou imune contra ela continuou imune contra a febre amarela não teve nenhum grande efeito colateral lógico que não é recomendado que isso aconteça mas foi um acidente mas serviu para mostrar que mesmo quando você toma doses extres ou cavalares da vacina ou volta a tomar depois de certo período não tem um impacto no seu organismo de tão segura que essas vacinas são até acidentes com acidentes em processo produtivo de vacinas como a da varíola por exemplo que a pessoa acabou se injetando uma quantidade concentrada do vírus da varíola na mão o que ela teve foi exatamente as pústulas da varíola poucas pústulas da varíola na mão e deixou a cicatriz como a vacina da varíola mas não teve nenhum acometimento de doença na pessoa então a segurança das vacinas ela é bem preservada e é o ponto que quem trabalha com vacinologia e faz isso presta bastante atenção por isso que de 3 mil você caiu para 10 vacinas só que a gente tem no momento a maioria delas caíram por questão de segurança principalmente em questão de doses adjuvantes e coisas que poderiam provocar na pessoa algum tipo de de outro efeito além da doença bem a única vacina que está bem projetada a entrar no Brasil por via comercial também é a vacina da da Janssen Silag que é conhecida aqui como o braço tecnológico desenvolvedor da Johnson & Johnson por isso que eu disse e repeti que para você bancar estudos desses somente grandes indústrias farmacêuticas ela também é feita é muito parecida com as outras vacinas é feita com adenovivus humano que expressa a proteína S que vai que vai apresentar para o nosso sistema imune na superfície das nossas células esse esquema tem se mostrado muito eficaz por isso que todas estão caminhando para isso a diferença maior dela é se uma está usando um vírus outra está usando determinado adjuvante uma está usando um esquema de doses outra está usando um outro mas no fim das contas essas recombinantes baseadas em vetores verais elas são muito parecidas e tem se mostrado muito eficientes é um estudo que já 2800 pesquisas durante o estudo participaram no Brasil vocês tem muito brasileiro que tomou essa vacina na fase de estudo na verdade o Brasil participou de vários estudos clínicos porque o momento epidemiológico que a pandemia estava se mostrando no Brasil mostrava como um lugar propício para você fazer os testes de vacinas melhor do que outros países que estavam exatamente naquele vale durante que ocorreu entre a primeira e a segunda onda e como o Brasil aquilo se manteve uma transmissão contínua mesmo que o Brasil tenha diminuído no estado aumentou no outro interiorizou mais diminuiu um pouco nos grandes centros o Brasil ficou um terreno propício para se fazer esses testes é uma vacina que a eficiência dela está em torno de 76% porém os testes mais novos já colocaram ela perto de os testes fase 3 quando terminavam ela chegou a 90 também perto da casa acho que se não me engano foi 89% perto da casa dos 90% também e a outra candidata a vir para o Brasil essas vacinas americanas elas estão negociando bastante para virem para o Brasil as próximas vacinas que a gente tem é a da moderna a vacina da moderna tem um caso interessante a vacina da moderna ela foi a primeira a ser candidata a uma vacina para o novo coronavírus a moderna ela tinha já baseado no sistema dela no sistema dela fazer a vacina contra o SARS-CoV-1 então ela estava parada ela foi a primeira de todas a começar esse desenvolvimento acreditava-se que seria a primeira a estar no mercado porém talvez ela tenha sido a que fez o estudo mais minucioso e mais sério de todos porque diferente de uma vacina que usa vetor de adenovírus ou uma vacina inativada ela ela usa uma forma de encapsulamento de RNA que é uma técnica muito nova muito nova na verdade não se tinha nenhuma vacina liberada com essa metodologia talvez isso que tenha atrasado um pouco a atrasado um pouco a liberação dela porque a exigência dos estudos clínicos dela foi muito maior de como essa forma que eles têm para fazer esse coach do RNA dessas amostras do RNA dessa vacina seria segura de se usar nas pessoas porém ela se mostrou segura também e além de tudo ela foi a que mostrou a maior eficácia de todas as vacinas essa vacina ela já está no mercado ela funciona com duas doses ela tem uma certa dificuldade de armazenamento não chega a ser igual a da a da Pfizer que precisa ser menos 70 tem que guardar menos 20 mas é uma vacina que na verdade a grande tendência de produção de vacinas e de trazamentos em saúde é de ser aplicada na forma de RNA encapsulado então é e talvez até uma coisa que tenha sido muito discutida ai meu Deus essas coisas novas que tem como é que eu vou confiar numa coisa que vem na China numa coisa que vem de uma empresa que eu nunca ouviu falar não existe nenhuma empresa dessa ou universidade como a de Oxford ou universidade como a de Oxford ou instituições de saúde envolvidas nesses processos vacinais que não tem empresas com capacidade tecnológica não tem nenhuma que tenha menos de 20 anos de mercado fazendo desenvolvimento tecnológico seja o Barat ou seja a Sinovac na China que é uma big pharma chinesa comparada a Pfizer da Johnson & Johnson a moderna tecnológica o Instituto do Butantan a Fiocruz que são centenários a Oxford a universidade que tem milhões de séculos de séculos de coisa não colocaria o nome delas numa coisa que não daria certo uma coisa que poderia ser um grande problema uma coisa que poderia ser vendida em toda esquina e o investimento foi muito massivo nisso e isso tudo é que dá confiança dessas vacinas também uma mais nova que está surgindo agora que é a vacina indiana a Covaxin como eu estou falando aqui no Brasil que é do Barat da Barat Biotech vai ser produzida no Ciro no Instituto da Índia que para quem não sabia mas foi colocado na televisão que até parte da as vacinas que chegaram de Oxford aqui no Brasil elas foram produzidas na Índia no Ciro Instituto da Índia que é o maior produtor de vacinas do mundo esse centro produtivo ele incorpora a tecnologia na onde você quiser e produz o que você quiser lá com critérios de qualidade aprovados em níveis internacionais em níveis da origem ou seja a gente está usando aqui uma vacina de Oxford que foi produzida na Índia com todo o aval de qualidade feito pela Oxford e pela Astra e pela Astra e pelo que foi exigido por Oxford e que foi exigido pela AstraZeneca então a gente não tem dúvida da segurança dessa vacina tanto que ela simplesmente chegou aqui e foi aplicada como sendo uma vacina de Oxford mesmo sendo producida na Índia como disse lá tem a grande capacidade de produção ou seja eles já estão prontos eles são o Instituto Ciro é feito para isso então para o Novartis Facility todas as vacinas desenvolvidas que vão ser produzidas para o Novartis Facility que são as vacinas que vão ser distribuídas para países que não tem condições de adquirir a vacina vão ser feitas numa parte do Ciro Instituto de Produção da Coréia na Coréia do Sul também que tem outro centro de produção monstruoso e ela é uma vacina muito parecida com a Coronavac a capacidade dela protetiva ela vai estar próxima da capacidade próxima da Coronavac a vacina a vantagem dessas vacinas tanto da Covax quanto da Coronavac é que como ela usa o vírus inteiro para você para você se imunizar você acaba ficando imunizado a outras partes do vírus não só a proteína da espírula como é colocado como foi feito para as vacinas recombinantes como um todo então você consegue essa proteção contra o vírus como um todo ou seja se surgir alguma variante você não precisa tomar uma nova vacina uma variante da proteína S que você a vacina de as outras vacinas recombinantes não permitam que você tenha a proteção a ela você pode ter uma proteção cruzada porque você tem as outras proteínas do vírus também e a gente quando desenvolve a gente desenvolve também para essas proteínas outras proteínas do vírus de uma forma talvez menor quando elas não serem tão homologênicas quanto a proteína S do vírus mas a gente consegue desenvolver também uma resposta imune para o resto do vírus é outra vacina nova que está surgindo no mercado também americano que é a Nova Vax que também teve essa demora como a da Moderna por ser um processo todo inovador de se ter a vacina essa vacina da Nova Vax é uma vacina que você utiliza nanopartículas cobertas com a espina do vírus ou seja diferente de todas as outras que usam o gene do vírus para a nossa célula fazer essa proteína do vírus e mostrar para o sistema imunológico essa vacina ela já tem nanopartículas que vão estar com a proteína do vírus já a proteína do vírus mesmo a proteína S do vírus é na sua superfície ou seja elas são apresentadas diretamente ao nosso sistema imune e essas nanopartículas elas tem uma capacidade adjuvante também para se fazer estimulação do sistema imune talvez seja a vacina como o processo mais diferenciado do que o do que os do qualquer outro recombinante ela é um líquido ela faz um sistema de apresentação muito parecido com o das vacinas inativadas e faz mas ela é tecnologicamente muito mais parecida com as recombinantes é uma vacina que também vai trabalhar com duas doses com o intervalo de 21 dias ela tem uma capacidade de eficácia na casa dos 89% e ela tem e é uma vacina que tem a mesma vantagem que as vacinas inativadas ou seja o armazenamento dela é um armazenamento fácil você armazena ela de 2 a 8 graus ou seja armazenamento de geladeira comum então possui um nível muito baixo de nível de segurança para a produção dela que como você não tem nada da partícula viral são partículas você tem só um pedaço do vírus e não são partículas você pode produzir ela em uma um processo continuo em nível 1 porque você não tem nenhum risco de contaminação no ambiente nem das pessoas relacionado ao vírus diferente da inativada e da recombinante e tem um alto rendimento produtivo é um tipo de vacina que ela é produzida em batelada produtiva como se fosse um medicamento Eduardo gostaria de lembrar tem mais 5 minutos para concluir ah sim essa daqui é a última vacina que fala já vou para as considerações finais então aí como eu estava dizendo é uma vacina de alto rendimento produtivo é também um dos caminhos promissores para outras terapias não só vacinais que vão ser aplicadas no mundo no futuro próximo bem a gente aqui no Brasil para a gente poder ter inserção eu dei o exemplo de nove vacinas aí no caso a Anvisa teve novas diretrizes para se facilitar isso ou seja ela permite que vacinas que não tenham feito a fase 3 no Brasil de estudo clínico possam ser entrar aqui no Brasil de forma emergencial a princípio e você tem aqui e possam ser utilizadas no Brasil ou seja como a fase 3 da maioria dessas vacinas não foi feita aqui no Brasil essas mais novas não foi feita no Brasil a da Rússia a da Índia que são vacinas muito promissoras seria uma forma delas entrando para cá mas com a contrapartida que eles devem apresentar todos os resultados de fase 3 que eles tiveram feito em outros países para a nossa agência de vigilância sanitária e após uma avaliação liberaria sim o uso dele para cá além de acompanhar em fase 4 todos os imunizados com essas vacinas durante o período de um ano e além disso nessa distribuição da Vocovax Facility para todos os países cerca de 10 milhões de vacinas viriam e seriam vacinas da AstraZeneca produzida na África do Sul seriam um tempo que poderiam ser vendidas ao Brasil no caso do Brasil em caceria venda que a gente tem capital de compra porém essas doses seriam vendidas a preço de custo bem a vacinação em si quando e como a vacinação ela está numa corrida empresarial e desculpa empresarial e negociações de de nações né para poder saber quem consegue pegar o que está produzido já há mais tempo a gente sabe que a Pfizer é uma que tem uma grande capacidade de fazer isso porque antes dela ter liberação ela já estava produzindo em grande quantidade por que isso? porque a vacina a vacina no final das fontes não é uma coisa muito cara então ela ela preferia essas empresas elas preferem assumir o risco de perder uma produção inteira caso ela não seja aprovada do que perder o grande faturamento que teriam caso ela seja aprovada porque a diferença de valores é astronômica é até na hora entre perder uma produção que ela nem vendeu ainda e ou perder o mercado mundial ou nacional de algum país por não ter então ela tem bastante vacina para negociar e elas estão em processo de negociação por isso que eu digo que é uma corrida empresarial essas vacinas no Brasil elas não podem ser comercializadas ainda as 500 emergenciais elas nunca podem ser comercializadas elas só podem ser aplicadas pelo sistema público de saúde o uso emergencial é negociação com o governo você não pode comprar uma vacina de uso emergencial particularmente e colocar ela no mercado como eu disse aqui já começou a vacinação nós temos cerca de 3% das pessoas 3,5% de pessoas no país vacinadas que é muito pouco uma cobertura vacinal que não serve para valores epidemiológicos mas que já leva a proteção dos profissionais de saúde e dos idosos e a gente começa a observar que nesses grupos a quantidade de infecção já começa a diminuir e principalmente em relação a essa nova variante que está aparecendo mas isso são outros tipos de dados que a gente pode conversar disso depois as vacinas para mercado particular a princípio só vai poder ser comercializado no mercado particular a partir de agosto essa é a colocação que foi colocada há muito tempo atrás pelo governo ou seja empresas poderem comprar para poder vender e a gente tem que entender que o início da vacinação não é o fim da pandemia o fim da pandemia é quando a gente tem a população com uma cobertura vacinal muito alta ou seja muita gente vacinada e mantendo a vida toda está ligada bem depois durante a vacinação nós temos mais cinco minutos esse é o último slide esse é o último slide ok que fala exatamente fazer a testagem para ver se como diz o popular se a vacina pegou então a gente vai ter acompanhamento que é a fase 4 para saber se essas vacinas que estiverem disponíveis para a população elas estão dando as medidas protetivas esperadas manter o covid na vigilância epidemiológica junto com os demais vírus respiratórios isso durante um longo tempo mesmo depois da vacinação continuar com as medidas de segurança de segurança principalmente para os grupos de risco uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil como ele é um país continental para vacinações a gente precisa de muitos milhões de doses e é muito difícil também a gente fazer a distribuição de medidas de higiene e segurança para nível nacional manter isso a gente sabe dessa dificuldade no Brasil porém a facilidade que a gente tem é que o Brasil tem o melhor programa de vacinação do mundo o UTI brasileiro é o programa mais eficaz que tem a partir do momento que se tem a vacina em quantidade os nossos sistemas de saúde estaduais municipais e postos de saúde conseguem fazer campanhas que vacinam uma população inteira em poucos dias ou seja a partir do momento que se tem essa vacina toda a gente vai ter o país inteiro vacinado contra o covid a partir se tiver que ter vacinações posteriores e se ter as vacinas a gente vacina para o sarampo teve ano de vacinação do sarampo que se vacinou 99% da população que era direcionada essa vacinação em um dia de campanha então a gente consegue o nosso PNV funciona muito e funciona e funciona muito bem e depois de vacinação de ter a vacinação participou planos de flexibilização das atividades de forma descentralizada porque a forma que estava uma coisa que ficou clara a forma que a pandemia se mostrou em Manaus ela se mostrou igual a que está acontecendo por exemplo no Piauí agora porém em tempos diferentes então não pode ser uma decisão centralizada que você fala que flexibiliza o país inteiro cada lugar vai ter que fazer essa flexibilização seja cidades ou barreiras ou o que for de acordo com o retrato e a gente não pode esquecer de forma alguma que vacinar é um compromisso coletivo é uma decisão individual você vai se proteger individualmente mas é um compromisso coletivo principalmente com quem não pode se vacinar bem sim era isso que eu tinha para dizer para vocês deixo aqui meu muito obrigado agradeço novamente o convite o convite e me coloco disponível a perguntas questionamentos explicações que eu possa ajudar vocês muito obrigado Eduardo pela excelente palestra bastante esclarecedora e gostaria de abrir para alguns comentários ou indagações Renato Renato vai falando pela oportunidade Renato Renato liga o microfone Renato que ele aproveitou não é liga o microfone eu caí na hora que fechar a apresentação fechou também a janela do mito mas agora estou de volta estou ouvindo bom eu queria parabenizar pela excelente palestra pela didática que você apresentou e pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos todos parabéns muito obrigado o Ceará ganhou com a sua vinda para cá eu confordo Eduardo gostaria de fazer a seguinte pergunta seguinte pergunta quando surgiu esse vírus se descreveu a partícula eu percebi que as proteínas da espícula seriam os principais candidatos à produção de vacina e acredito que pelo visto todas as vacinas direta ou indiretamente elas são tem como princípio básico as proteínas da espícula ou seja a própria proteína quando o vírus está intacto ou seja através de RNA que vai produzir a proteína isso está certo? perfeitamente as proteínas de espícula como elas são em todos os vírus como um todo como elas são as proteínas responsáveis pela invasão da célula o nosso organismo já entende elas como estruturas hemogênicas elas são sensíveis a receptores que a gente tem na nossa célula no caso do coronavírus é o ácido então até a própria carga de entrada desse material na sua célula ele vai estar dependendo da sua expressão de ácido então você pode inferir que até quadros que as pessoas possam ter de destruição de células de comprometimento pulmonar varia também dos receptores dessas espículas que as pessoas estão expressando no momento e a grande jogada foi exatamente isso que já vem há algum tempo é você começar a fazer a partir a tratamentos utilizando partes que a gente chama subletárias seja de vírus seja de bactérias você pegar exatamente o que é mais imunogênico juntar com com o ativante também imunogênico inespecíficos tipo como eu falei da RPS do oxigilomínio para você poder fazer o desenvolvimento da resposta toda na pessoa sem gerar nenhum tipo de sintoma e de forma mais segura possível e essa parte da engenharia é fácil porque mudou esse tipo do vírus a indústria que está fazendo isso simplesmente muda a sequência que ela está colocando dentro ou seja do lipossomo ou dentro do vírus do retroviral e aplica novamente a vacina do mesmo jeito certo ok mais algum eu gostaria de eu levanto a mão viu Alberto professor Celestino dá uma olhadinha acho que tem muita gente que levantou a mão quem é eu não vi Celestino pode falar Celestino pode falar Celestino boa tarde para todos os colegas da academia parabéns pela palestra excelente eu tenho só alguma consideração a fazer e essa consideração também é uma pergunta é uma consideração que eu acho que é uma dúvida de quem não é da área de saúde eu não sou da área de saúde eu sou da área de engenharia e computação eu sou da área de engenharia e computação então é o seguinte a sua explicação é muito interessante eu entendi todo o processo eu sou altamente favorável das vacinas mas quando você fala de proflaxia você faz uma afirmação que é muito forte você disse que não existe proflaxia para a covid aqui no Ceará nós temos grandes cientistas principalmente nessa academia que defendem o uso da proflaxia como leigo mas como uma pessoa que pelo menos consegue fazer um raciocínio mais lógico eu entendo que por exemplo eu entendo e tenho visto isso que as pessoas que tiveram covid na minha família que quando vão ao médico no Brasil todinho dependendo até do hospital tá eles já passam algumas coisas que são comuns que é a ivermectina que é o zinco né aquelas coisas todas tá por que que o uso antecipado disso não se constitui numa proflaxia é como se você dissesse assim eu vou deixar primeiro me sentir fraco me sentir sem os padrões que eu quero ter atingido e depois eu começo a tomar tudo isso inclusive né a minha irmã agora no Rio de Janeiro teve um um presente sênior né acabou de passar uma receita pra ela porque ela é obesa mórbida né e incluía no caso da minha irmã a hidroxícola cloroquina então o que que isso aí muda tá eu tô fazendo essa pergunta com muita querendo saber muito afiou com isso porque pessoas que defendem isso a uma profilaxia né doutor Anastácio doutor Dorico Moraes doutor Elisabeth Moraes são pessoas de alta reputação que trataram milhares de pessoas como é que você vê isso é então vamos colocar como você disse que você não é da área eu vou tentar colocar de uma forma mais mais clara dessa situação primeiro não existe profilaxia eu disse que não existe profilaxia medicamentosa ou seja dada que você tome vai te impedir de tomar covid quando a gente fala de profilaxia a gente tá falando de medidas preventivas você tá falando de terapêutica você tá falando de pessoas que já estão com covid tomarem medicamentos para cuidar da água isso é a parte medicamentosa não é a parte profilaxia eu tô falando também no caso que esses profissionais que eles fizeram que é o uso dessa medicação que eu venho fazendo isso 14 dias eu usei mectina zinco essas coisas que as medicadores aqui colocaram e você não tem covid é isso que você tá dizendo não eu não vou deixar de ter covid o que segundo eles defendem é que os efeitos que a covid a reflexia é pra você não ter a doença então as medidas profilaxicas que a gente tem são isolamento uso de máscaras higiene a gente não tem nenhuma profilaxia medicamentosa e a mais nova profilaxia que você vai ter pra não ter a doença é a vacina então você tá falando de terapêutica terapêutica é outra coisa por isso que de repente a terapêutica é que a terapêutica em si não é questão dos cientistas é questão de um médico médico ele pode receitar o que ele achar que seja necessário pro paciente dele então é mas a parte da ciência não viu nenhuma eficiência específica de nenhum desses medicamentos pra que que você não pegasse covid agora se eu funciona pra quando a pessoa tá no começo do covid tem gente que diz que sim tem gente que diz que não eu não tenho nenhum eu tenho relatos eu tenho relatos então pra mim isso tá muito empírico tá muito da observação mas da parte científica eu não tenho nenhum medicamento nenhum antiviral que seja específico para covid que possa ser tomado e que vai diminuir a carga viral numa pessoa que esteja acometida de covid é numa forma grave até porque um antiviral que faça sair do céu mas um antiviral específico ele vai diminuir a carga viral da pessoa seja ela esteja numa forma branda ou seja ela esteja numa forma grave o que você pode estar fazendo com outros medicamentos pode ser tem gente que prefere tomar ivermectina tem gente que prefere tomar cloroquina porque ou hidroxodizil na verdade você tomar hidroxodizil ou você tá tomando um suplemento até aí não vejo nada medicamentoso nisso você pode tomar hidroxodizil com a sua vida inteira não tem problema tomar vitamina D você pode tomar vitamina D a sua vida inteira a hidromicina eu não consigo você tomar durante um tempo prolongado mas se você quiser fazer o uso disso corriqueiro é de cada um na mesma forma que não é obrigado a tomar vacina ninguém é obrigado a seguir o tratamento que é dado por ninguém mas se você tem pessoas que acreditam que você pode tratar a covid com esses medicamentos essas pessoas se responsabilizam e assinam receita receitando isso eu não assinaria mas isso é a minha colocação tem as pessoas respeitadas e a gente respeita que tem esse posicionamento e eu tenho também as pessoas respeitadas que são contra isso então como não se tem um consenso não tem nada que proíbe de que se isso seja feito mas quando 80% 80 ou 90% das pessoas já vão ter covid leve ou assintomático sem tomar nada eu acho que fica difícil você dizer se a pessoa está sendo protegida porque você está tomando ou cloroquina ou emendente de quitina ou tratamifina ou transatfumab ou qualquer medicamento que seja o que eu quero dizer o que eu quero dizer para você na Fiocruz é o seguinte as pessoas que estão colocando isso são pessoas que tratam milhares de pessoas são cientistas que tem uma responsabilidade muito grande e que entendem muito da área também são cearense de nome que entendem da área então vários estudos que eles têm publicado nos levam a acreditar isso não é só uma visão da Fiocruz que pode levar a ser a visão brasileira não, mas em algum momento eu falei para a visão da Fiocruz ser a visão brasileira você que está querendo colocar aqui a visão dos respeitados cientistas cearenses tem que ser a visão colocada aqui a gente não pensa no Ceará a gente pensa no Brasil como um todo quando a gente faz essas colocações e a gente como cientista não tem mas também a gente não proibiu a gente não recorreendo você não vai ver a Fiocruz dizendo que existe uma terapêutica medicamentosa porque nenhum tecnologista da Fiocruz está de acordo com isso e os artigos que eles têm publicados a gente tem também então por isso que eu estou falando não é consenso por isso que eu estou falando não é uma obrigatoriedade então se você acha e acredita que tomar toma você tome você use você faça eu só lembrei Eduardo e a Fiocruz não te dá a garantia que esses outros pesquisadores estão te dando é questão de você acreditar é questão de você acreditar e aceitar se você aceita os fatos são coisas que acontecem no momento da pandemia quando eu falei das vacinas eu falei claramente da parte das vacinas eu falei dos riscos que as pessoas falaram de tomar a vacina porque normalmente os mesmos grupos são os que estão são os mesmos grupos que defendem a medicação são os que são contra a vacina normalmente tem quem aceite os dois lados mas isso é o tipo da coisa que acaba sendo muito pessoal é que nem se você chegar e se você chegar e se você descobrir que algum medicamento desse pode provocar uma outra doença você tomaria esses medicamentos tem efeitos colaterais que tem pessoas que não podem até reduzir a carga durar mas eu continuo preferindo a proteção da vacina do que a proteção medicamentosa qualquer que seja vamos ouvir agora a pergunta do Antônio Gomes entendi que não existe a posição nem se o suficiente para dizer uma coisa que eu tinha uma coisa que eu tinha obrigado Eduardo exatamente Antônio Gomes bem obrigado boa noite já para os os colegas da SES obrigado Eduardo pela palestra muito esclarecedora uma uma bela aula né sobre o que está consolidado em vacinas e em controle de epidemia coisas que a boa ciência já determinou desde o início dessa dessa pandemia que assola e que de fato tudo que está acontecendo hoje acabou de sair o relato né o Brasil hoje quase bate os 2 mil mortos por dia ou seja não tem jeito era para a gente ter adotado uma outra estratégia e realmente esse conhecimento né científico e a negação o verdadeiro negacionismo a tudo a tudo que se sabia a respeito de controle de epidemia não foi incentivado por muito das nossas lideranças e o que a gente tem hoje é esse caos que está aí e que vai demorar por muito tempo né nenhum país tem a curva de permanência de gente morrendo e contaminada ao longo de um ano estamos com um ano nós não temos praticamente onda né a gente tem aquela coisa né que foi no pico baixou mais ou menos e que agora eu gostaria só de 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 parabenizar por todo tudo que você colocou aí que deixa muito claro né como deveria ter sido como deveria ter sido encarada essa pandemia no Brasil inclusive porque o atraso nas vacinas vem exatamente da ideia de que o povo ia virar jacaré se tomasse vacina essas retóricas elas precisam acabar dessas retóricas precisam acabar porque prejudica todo toda a campanha né e toda a concentração da população então eu queria que você comentasse sobre as vacinas que estão se desenvolvidas no Brasil né pouco a gente tem falado eu não sei se você tem acompanhado mas acho que a Universidade Federal de Minas Gerais e também no Paraná tem duas propostas e no Incor também em São Paulo acho que tem uma outra como é que está essa questão da vacina brasileira para o SARS-CoV é assim para a resolução de problema a vacina brasileira ela não não vem nem como uma possível candidata né ela está engatinhando ainda essas pesquisas elas na verdade começaram muito recentemente para você ter ideia assim isso é uma coisa que eu até comento que devia ter sido muito incentivado a gente desenvolver essa vacina aqui no Brasil desde o início porque elas foram desenvolvidas ao longo de um ano pelos outros lugares e a gente tem não só capacidade intelectual como uma capacidade produtiva de se ter uma vacina daqui para você ter ideia o BRICS né que é o Brasil Rússia Índia China e África do Sul quais deles que não tem vacina a China tem uma vacina dela a Rússia tem uma vacina dela a Índia tem uma vacina dela a África do Sul é a única que não tem a vacina dela porém ela está encontrada fez a parceria com a Índia e toda a vacina para a África do Sul vai ser produzida assim no Instituto qual o país que coó porque não deu atenção ao BRICS foi exatamente o Brasil que se tiver sentado no início junto com o BRICS a gente teria já essa vacina aqui a própria vacina da Pfizer a gente também vai receber 3 milhões de vacinas da Pfizer até junho e deixou de receber 60 milhões da vacina da Pfizer em dezembro por que isso aconteceu? porque como eu falei a Pfizer tem a vacina produzida só que no momento de se comprar a vacina da Pfizer não se fez essa compra não se negociou ainda se acreditando se desacreditando de vacinas como um todo então é perder o cavalo selado o Brasil perdeu o cavalo selado de várias coisas durante essa pandemia e a vacinação é só mais uma delas e sobre as vacinas que estão sendo feitas o desenvolvimento tecnológico a própria Fiocruz também depois pretende fazer isso mas como ela está em transferência de tecnologia não seria necessário para agora porque a gente já tem duas vacinas que a gente já pode dizer que essas duas vacinas são brasileiras pela transferência de tecnologia mas a gente não para de fazer o desenvolvimento por causa disso então realmente tem na Universidade de Sosa eu não tenho detalhes de como está andando esse desenvolvimento mas eles ainda estão em fase 1 ainda passando da prova de conceito para os 10 animais e no Paraná também ou seja elas estão muito atrás ainda do que seria para poder se chegar num produto de vacina ainda Francisco Câmara que levantou a mão pode fazer uma pergunta boa noite boa noite doutor Eduardo parabéns pela palestra pela aula foi enfim excepcional e esclarecedora eu coloquei cinco perguntas que não vão dar tempo de serem respondidas eu coloquei no chat mas uma pergunta em particular eu tenho interesse o senhor falou que dentro das pessoas que não podem ser imunizadas pessoas com doenças imunológicas isso inclui os linfomas neoplasia maligna ou não seja ele de célula B ou T olha só gente porque essas pessoas normalmente principalmente quem tem câncer ou neoplasia que não 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 se for linfomas ainda está envolvido mais ainda que envolve as próprias células imunológicas da pessoa porque como depende ele é uma estimulação a vacina é uma estimulação do sistema imunológico da pessoa as vacinas não são normalmente não são recomendadas para esses grupos é só para terminar lógico é uma coisa também que depende e varia de vacina para vacina então porque por exemplo quando a gente não tem as vacinas que determinado grupo pode tomar é é desenvolvido também vacinas para que essas pessoas podem possam tomar ou às vezes não precisa nem desenvolver a vacina em si precisa desenvolver um acerto de dose ou a vacina ser combinada com algum outro medicamento ou tirar o medicamento que a pessoa está tomando antes de tomar a vacina é uma mudança um pouco na terapêutica mas assim para uma vacinação em massa do que a gente quer fazer de cara você já tira determinados grupos porque simplesmente essas vacinas não foram testadas nesses grupos por exemplo por que a gente tira grávidas desse grupo porque a gente não sabe a segurança dessas vacinas ingrávidas não pela mulher mas pelo feto que está dentro dela então a gente tira do grupo mas ao longo do tempo esses grupos eles vão sendo cobertos por isso que é você tem é só cobertor pela própria vacina que mostra que não tem nenhum problema ou efeito colateral apesar que é muito difícil hoje em dia as normas éticas que antigamente permitiam você fazer esses tipos de teste em pessoas que são nessas condições então você vai fazer muito mais por inferência ou desenvolver uma que possa ser utilizada por esses grupos de pessoas que é o exemplo que eu dei das vacinas que são produzidas em óvios em óvios pessoas que são alérgicas ao óvios você tem vacinas que também podem manter a eficácia ou a capacidade protetiva igual que é feita no óvio mas são suficientes e seguras para essas pessoas tomarem mas o grande ponto disso é o seguinte a partir do momento que você tem a população vacinada em massa esse dever coletivo essa proteção coletiva ela existe exatamente para proteger quem não pode tomar vacina porque você consegue não ter a circulação do vírus de uma forma muito aberta então essas pessoas acabam se a pessoa que não pode tomar vacina ela é cercada de pessoas vacinadas ela não pega a doença a doença não tem como aparecer então realmente essas pessoas envolvidas elas não vão tomar vacina e acredito que não tão cedo a proteção dela vai vir quando a gente derrubar a circulação protegendo todo mundo que está em volta que é todo mundo que pode tomar vacina e espero que todo mundo queira tomar vacina por causa disso tá certo muito obrigado doutor Eduardo muito obrigado mesmo ok se você ficar em silêncio você disse que dá uma pergunta ele mesmo disse que tinha outras se tiver tempo não doutor Eduardo essa era a mais importante porque na realidade é de meu interesse particular eu estou com linfoma aí quando o senhor falou isso aí me veio na cabeça mais tranquilo as outras são mais em relação a saber se a Pfizer ela tem uma maior eficiência uma maior eficácia em relação a variante atuante no Brasil que é a P1 de Manaus essas coisas são mais tranquilas mas o meu interesse maior era em relação a neoplasia maligna mas pelo que pelo que o senhor falou pelo que eu entendi eu acho que é mais encaixado para quem está fazendo não a radioterapia a quimioterapia que realmente é bastante exatamente é na verdade isso vai normalmente não estaria elencado nos primeiros grupos mas eu não sei se como eu não participo direto da parte de estudos clínicos que envolvem pessoas com doenças ou com moralidades eu não sei também porque de repente tem doenças que até determinado estágio não tem problema você tomar a vacina doença que está controlada não tem problema você tomar a vacina então tem que ver um caso particular até pessoas que tem a doença é aquela velha história a pessoa que tem a doença e não sabe e essa é a gente vai se vacinar então é muito é realmente pontual particular específico para saber o que é mas o direcionamento diz que esses grupos estariam estariam fora aí os pormenores disso vai vindo com o tempo não, tranquilo muito obrigado ok, doutor Eduardo gostaria de agradecer mais uma vez e muito obrigado pela excelente exposição e agradecer a presença de todos e até uma próxima oportunidade grande abraço obrigado eu que agradeço uma boa tarde a todos boa noite já boa noite boa noite boa noite a todos e a todas eu que